Salve galera, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui pro canal, no vídeo de hoje, gente, eu estou aqui no Tower of Hell, que eu vou fazer o desafio, se morrer, troca de corpo, gente, né, então é isso, gente, eu tô postando esse vídeo um pouquinho tarde, por conta que eu não ia postar vídeo hoje, mas eu falei assim, ah, eu tenho que postar vídeo hoje, gente, eu estou aqui postando o vídeo tarde, né, eu ainda vou editar ele, e tal, né, então é isso, né, gente, gente, uma notícia muito triste, medo, tô sem voz, não é essa notícia, não é a notícia que eu estou sem voz, é, minha internet tá muito ruim, gente, tá dando trabalho pra fazer live, então quando tiver melhor a minha internet, aí eu volto a fazer live, porque, tipo, tá muito ruim mesmo, eu tô até com medo aqui de desconectar, gente, porque se desconectar aqui, eu me ferrei, e, gente, eu acho que vocês não entenderam direito esse desafio, é tipo assim, se eu morrer, eu vou ter que trocar o personagem, é tipo um corpo, eu não sei muito bem explicar, mas, é, conforme o tempo eu vou mostrando, tá, quando eu morrer, eu mostro pra vocês, espero que eu não morra, né, aí imagina só, eu não morrer, vocês, ai, sim, só vale se cair tudo, eu não cair tudo, gente, tô deixando pra lá, pera, nossa, gente, eu morri, eu morri mó feioso, mó derrotado ali, gente, pera, deixa eu subir de novo, vamos lá, gente, só vai valer se eu morrer e cair, claro, né, e não vai valer se eu cair de, eu tenho que cair de tudo pra valer, tá, gente, não, quase que eu caí nesse buraco, se eu caísse nesse buraco, ia ter que cair tudo, eu gosto de trocar de corpo, então esse é um desafio que eu tô gostando muito, já tinha feito esse desafio aqui no canal, faz tempo, muito, 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 muito tempo, faz muito tempo, gente, eu acho que só quem é escrito raiz que sabe desse desafio, né, mas vamos lá, espero essa fase, né, gente, essa fase, tem muita gente que fala que é difícil, mas é só vocês andarem, os dois primeiros leis é assim, esse segundo você pula, e o segundo você pula, tá, aí é que você anda aqui normal, e aqui normal, e pronto, gente, é bem fácil, o que que faz, ah, tá, eu indo pra lá, eu falei, gente, cadê a fase, mas só que eu não gosto dessa, era que eu não gosto muito não, gente, que a gente tá muito rápido esse negócio, se eu acabo morrendo direto, mas tudo bem, espero que eu não morra agora, ai, meu Deus, quase que eu faleci, gente, eu vi minha morte aqui, gente, eu tô muito noob por conta que eu fiquei um tempão sem jogar a toa, gente, eu fico muito sem jogar a toa, era pra eu ter jogado mais, gente, se eu jogasse mais, eu já tava no nível 40, é 40, ah, é 30, é, eu já tava no nível 40 já, eu acho, mas, quase que eu morri, gente, mas eu não tô jogando muito, infelizmente, porque, gente, quando eu vou jogar, eu só fico morrendo, e eu não gosto de jogar pra ficar morrendo toda hora, então, tipo, né, meu Deus, e minha tela também tá bugada, gente, a minha tela fica, tipo, sei lá, ela fica mexendo sozinha, sabe, tipo, ela vai pro lado, vai pro outro lado, sem eu colocar ela pra ir pro lado, não trava não, jogo, não trave, meu Deus, que susto, essa fase do crocodilo, ela é muito fácil, eu não sei quem foi que falou que o nome dessa fase é crocodilo, foi algum no YouTube que falou, gente, mas eu não lembro, mas tem gente que chama essa fase de crocodilo, ela é bem facinho, e pronto, gente, passamos, será que eu vou morrer, gente, pra tocar de corpo? Não sei, né, aí, de novo, gente, eu não tô muito gostando disso, não estou gostando disso, eu fico morrendo do nada, mas é isso, né, gente, bora pra próxima partida, bora lá pra próxima partida, gente. Voltei, pessoal, e eu já tô aqui na próxima partida, então bora lá tentar passar de novo, né, tô com quanto ponto? Ah, tá, duzentos e pouquinho, ai, nossa, gente, não valeu, é só se cair da primeira fase, não vale, gente, porque eu sempre cair da primeira fase, porque, tipo, né, então não vale porque foi da primeira fase, ou valeu, não sei, não, gente, não valeu, porque, tipo, às vezes eu caio direto da primeira fase, até subir na escada eu caio, então, tipo, não vale da primeira fase, só vale só da segunda. Nossa, né, gente, o desafio mal roubado, né? Eita, vamos lá, bora lá, bora lá, agora tá valendo, gente. Meu Deus, vamos lá, gente, essa fase, eu amo essa fase, gente, eu amo essas duas fases, gente, as fases verdes são muito legais, né, gente, principalmente aquela fase verde de esteira, sabe? Eu gosto dela, gente, mas vamos, eu não gosto tanto, porque a gente, nossa, quase, eu tô burrinho, viu, eu tô passando a fase toda errada, agora foi, então, bora lá, bora lá, gente, eu tô com medo de travar, porque ficar travando, gente, vocês me seguem no Instagram? Meu Instagram é LuangamesTV, então me segue lá, tá? Meu TikTok é LuangamesTV1, tá bom? E o meu, e o meu perfil do Roblox é Luangwpc, gente, não me perguntei porque tem PC e W, eu não faço mínima ideia, gente, mas é isso, né, gente, me sigam aqui no Roblox, lá no... Ai, que susto, gente, quase que eu... Ai, meu Deus, gente, vou morrer do coração desse jeito, tomei dois sustos aqui de uma vez só, eita, o anjo é esquecido, gente, sou esquecido das coisas, eu me esqueci que essa fase matava em cima, mas ainda bem que eu parei, né, gente, porque se eu não tivesse parado, é agora que eu morro, porque essa fase, ela dá um lagzinho, eita, 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 misericórdia, misericórdia, meu Deus, meu Deus, pronto, passei, passei, vamos lá, vamos esperar essa daqui, 10 mil anos depois... Dois mil anos depois... Finalmente, o bloco chegou aqui do meu lado, né, gente, fiquei um ano aqui esperando por ele, ai, mas ele veio, gente, demorou, mas chegou, gente, pera, eu não gosto de pular daquele primeiro, eu gosto de pular pro último, cadê o último? Cadê o último? Ah, ele tá lá embaixo, gente, 10 mil anos depois, de novo, eita, vai demorar, viu, gente, é pra hoje, não é pra amanhã, não, bora... Ah, tá, eu gosto de pular pra esse daqui, gente, que já é o último, porque, né, eu recomendo vocês também pularem pra esse daqui, que já é o último, que fica melhor, gente, eu tenho muito medo dessa parte, porque eu tenho medo, muito, muito, muito medo, gente, dessa parte aqui, ai, principalmente essa parte aqui, que tem que dar um pulo muito alto, mas eu consegui, gente, consegui, eu vou por esse lado, porque senão bugar tudo, nossa, meu celular deu uma vibração aqui, vixi, é a mensagem do chip pra botar crédito, já já boto, brincadeira, mas bora lá, deixa eu ver, ai, gente, a modificação travou aqui, deu uma travadinha aqui, ai, a culpa foi da modificação, gente, tava travando, ah, não, eu ia passar, nossa, ah, então, pelo lado é bom, né, gente, que eu vou trocar de corpo, mas eu morri, tipo, mó nubado, gente, o primeiro corpo que tem aqui é esse daqui, ó, é o primeiro corpo que tem aqui, então eu vou iniciar aqui pra mostrar pra vocês, tá, gente, espero que carregue logo, porque minha internet lá não tá boa, gente, a minha internet tá muito ruim, mas o primeiro corpo é esse daqui, ó, então é isso, gente, já troquei de corpo, e bora pra próxima partida, e eu tô sem braço, ah, tá, já apareceu, e bora pra próxima partida, pronto, gente, já estou aqui na próxima partida, então bora lá, e olha a minha cara, gente, cara de quem comeu pão e não gostou, gente, olha a minha cara, gente, meu Deus, cara feia, gente, mas vamos lá esperar o bloco, né, 10 mil anos, gente, eu tô com pressa, gente, eu não quero esperar o bloco, gente, eu não gosto dessas fases que tem que ficar esperando, eu gosto dessas fases que vai reto, correndo, gente, sem ter que esperar, gente, que ninguém merece, porque você fica esperando, aí você vai e cai, né, porque eu fico um ano esperando esse bloco vir, aí quando ele vem, eu caio, tá vendo, meu Deus, que bom, eita, eu caí, não, mas só que da primeira fase não, eu não sei, gente, se da primeira fase vale, é, não vai valer não, gente, porque tipo, né, porque toda vez eu caio assim, gente, às vezes eu até, eita, não, 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 porque que eu fui me jogar, como eu tava falando, gente, às vezes quando eu tô subindo a escada e do nada eu tô aqui nessa fase, eu caio assim, ó, puf, caí, sobe, 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 não, 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 você não vai se embora, não, meu Deus, quase que ele ia se embora, gente, eu que não ia esperar de novo, gente, eu acabava o vídeo por aqui, mas não esperava, errou, hein, gente, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, vai negócio, desce, desceu, meu Deus, meu Deus do céu, não sei nem pra onde é que eu pulo, eita, que eu não tava vendo o bloco, que susto, aqui, eu gosto de ficar aqui no canto, que o negócio me pega sozinho, às vezes, né, tem vezes que sim, tem vezes que não, aí era pra eu ter pulado, eu não pulei, pronto, agora eu vou pular, pronto, espera, gente, pior que eu nem sei o momento pra pular, pronto, pera, é agora, eita, tá vendo, era nesse momento o negócio ia me pegar, mas vamos lá, né, eu vou pular, vou pular, vamos lá, roda, roda, jiquiti, não, gente, é a parcela pra vocês verem a minha beleza, vejam a minha beleza aqui girando, eita, tchau, plataforma, foi bom te conhecer, bye, Lorena, vamos lá, gente, eita, eu não gosto desse bloco, mas ele é fácil, vamos lá, vamos lá, sobe, 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 na verdade, eu já tinha subido, né, e eu fico falando, sobe, 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 aqui, gente, essa fase me lembra o Hello, olha, eu tenho o Hello, mas só que o meu Hello tá um pouco gigante, mas eu tenho, eu quase que eu pulei aqui pra mostrar o Hello, mas ela é muito bonita, a gente queria um Hello, pena que eu nunca voltei, gente, será? Tipo, se eu jogar muito, lá pro final do ano eu consigo, mas, tipo, eu tenho que jogar muito mesmo, gente, lá pro final do ano eu consigo, gente, eu tava quase, hoje eu fui tentar passar o Pro Tower, e eu tava quase passando, gente, o Pro Tower, vocês acreditam? Faltou, tipo, muito pouquinho, eu tava, tipo, na, faltava só duas fases pra passar o Pro Tower, mas só que tava batendo a cabeça, gente, porque colocaram o Jump, aí, tava batendo a cabeça e não deu pra me passar o Pro, e eu, tipo, eu quero muito passar o Pro, gente, porque se eu passar o Pro, eu vou ganhar o Ibrema, mas, tipo, é muito difícil passar o Pro, porque não existe Pro VIP, tipo, não tem como, eu tô no Server VIP agora, né, mas não tem como eu sair do Server VIP pra ir pra um Pro VIP, né, você tem que sair do, do servidor VIP e ir pra o, com o servidor público, isso é muito chato, gente, né, infelizmente, né, gente, e, tipo, no Pro, no Pro, no Pro público, que só tem Pro público, né, gente, mas no Pro Tower, eu não consigo passar porque trava muito, gente, tipo, se eu tivesse um celular melhorzinho, aí até que dava pra me passar, mas, tipo, né, não dá pra me passar de jeito nenhum, mesmo, gente, mesmo que eu tente bastante, até dá, gente, mas só que é muito difícil, você tem que ser muito, muito Pro, e também tem que ter muita paciência, gente, porque quando eu pulo, eu fico atravessando o bloco por conta do lag, gente, aí toda vez eu caio nessa fase, aí eu vou tentar passar, gente, eu não caio tudo, não vou trocar de corpo, não, eu vou dar reset, já, já que eu vou dar reset, aí eu vou e caio tudo, né, somente porque eu falei, né, gente, que eu sou doido, aí, como eu tava falando, gente, eu queria muito passar o Pro pra poder ganhar Ibrema, mas, tipo, se eu, por exemplo, finge que eu tô no Pro, se eu pular aqui, eu entro dentro do bloco, gente, o carro do lag, gente, e é muito difícil passar o Pro, mas quem sabe o dia eu passo o Pro, né, gente, vai que eu jogo em outro celular, não sei, né, mas eu queria muito, gente, poder passar o Pro Tower, vamos lá, meu Deus, gente, eu morri nesse último negocinho dessa fase, quase que eu morri de novo, Luna, concentração, pra não morrer de novo, como morreu na outra, bora lá, meu Deus, tô nervoso, viu, gente, tô nervoso com essa fase vermelha, rosa, olha, tô até trocando nome, gente, hein, essa fase rosa, ela é muito difícil, essa fase rosa não é difícil, tipo, vocês tão entendendo, né, o reloginho é difícil, gente, que ninguém gosta de reloginho, reloginho, vamos lá, essa fase maravilhosa, que é mó facinho, dá pra cortar caminho, olha ali, dá pra cortar caminho, mas só como, vou tentar, gente, que eu sou desses, bora lá, oia, de primeira, de primeira, ó, tô entrando dentro do bloco, porque tá dando um pouquinho de lag, aí eu tô entrando dentro do bloco, gente, mas tudo bem, é só ir devagarzinho, que vai dar tudo certo, você vai conseguir passar a lua, nossa, gente, só morri uma vez, vixe, e eu acho que os vídeos já deu uns 10 em mais de 10 minutos, eu acho, não sei, gente, meu Deus, gente, não era pra ter morrido só uma vez, quer dizer, eu tinha, eu tinha caído, não foi mesmo, eu não caí tudo, gente, só vale só se cair tudo, né, então, ai, gente, mas eu acho que eu vou acabando o vídeo por aqui, não sei, gente, não sei se eu vou acabar por aqui, não sei se o vídeo tá grande, se o vídeo tá pequeno, mas eu vou acabar por aqui, né, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem o like, inscrevam aqui no canal, se vocês quiserem a parte 2, gente, porque eu só troquei de corpo duas vezes, duas vezes não, uma vez, gente, então, tipo, né, não teve muita graça, mas mesmo assim, né, gente, tchau, deixem um like aí, e deixem desafios pra fazer no Tower, tá, gente, então é isso, deixem desafios aqui no Tower, e é isso, gente, tchau!